Meu bate-papo agora com o vereador Babá, que na última segunda-feira explicou por que retirou a emenda que colocou no projeto que cria a diretoria das pessoas portadoras de deficiência. Vereador Babá, a importância disso para a Setãozinho, para as pessoas portadoras de deficiência. Sim, Jota, em primeiro lugar quero agradecer mais uma vez o espaço, que ainda mais sendo de um jornalista à sua altura, eu quero dizer bem claro aqui que eu fui me aprofundar em alguns quesitos que eu tinha colocado naquela emenda, e que o quadro de servidor público não se enquadrava, não tinha uma pessoa àquela altura. Visei qualidade no atendimento para as crianças com deficiências intelectuais. E, infelizmente, procuramos, não tinha, no quadro de funcionário, e tirei essa ideia, no caso, com a Lia, que é uma pessoa experta no assunto. Também trocamos algumas ideias com o Conselho, e o Conselho, junto com a Lia, chegou, veio até o meu gabinete me visitar e falou, vereador, nesse quesito que o senhor colocou aqui, não vamos ter ninguém à altura e poderia ser barrado no RH da Prefeitura, a contratação. E eu poderia estar prejudicando pessoas. Então, eu resolvi tirar aquela emenda, porque me preocupava muito vir uma pessoa com despreparo para o atendimento. E eu pensei muito nisso. Mas, quando eu fiquei sabendo que talvez, e com certeza, talvez não, com certeza vai ser a Lia, que é uma pessoa que é experta no assunto, atende muito bem a população, e o Conselho me deu um sinal positivo de que era uma excelente pessoa para o cargo. E eu fiquei alegre de saber que o doutor Iucinho vai estar indicando essa pessoa que é concursada para o tal cargo. Aí eu resolvi tirar a emenda e agradeci até o prefeito pela essa ótima escolha que vai ser feita, vai estar à frente da diretoria nesse quesito. E fiquei super feliz e quero desejar toda a sorte do mundo para a Lia, se assim ela assumir essa diretoria e ao Conselho, e que eles continuem prestando esse excelente trabalho que eles prestam para a população. O embasamento que o senhor teve, para que pudesse concordar com esse projeto que foi passado na Câmara. Positivo. Eu concordei vendo que a pessoa, né, Jota, que vai assumir, mesmo não sendo de tamanha experiência, qual eu pedi na emenda, mas é uma pessoa que tem experiência na área. Então isso me confortou para retirar a emenda e votar favorável ao projeto. Nós temos visto também que o senhor, como parte da oposição, vereador, tem também trabalhado muito para que a oposição fique unida. Afinal de contas, a situação também tem um trabalho para ampliar o seu número de votos. Na oposição, o senhor que já foi da situação, aliás, o senhor já foi de situação, oposição, depois volta para a situação, volta para a oposição de novo. Consegue unir a oposição, vereador? É, explicando bem, eu fui oposição eleito, né, vim para a situação, no caso fui até líder de governo, e depois saí e fiquei independente e não voltei mais para o lado nenhum. Haja vista que esse grupo que nós temos aí na Câmara é um grupo, assim, que voltado aos anseios da população, né. Nós não somos oposição. A oposição não votaria esse projeto hoje do prefeito. Quando o cara é oposição, ele vota tudo contra. E nós não, nós vemos, nós visamos o que é bom para a população, e assim, somos positivos aos projetos que o prefeito manda, desde que não prejudica nenhum cidadão de bem. Vereador, obrigado pela participação. Alguma outra informação que o senhor queira passar aqui no Direto ao Ponto e também na Rádio Comunicada? Eu só quero agradecer a todo o trabalho que vocês vêm desenvolvendo, levando a notícia até a população, pelos seus veículos de comunicação, e agradecer também a todos os vereadores que aprovaram esse projeto, que é de grande valia para a população. Vereador Babar falou aqui no Direto ao Ponto e na Rádio Comunitária.